Olá pessoal, neste vídeo nós vamos desvendar uma variável fisiológica de extrema importância para nós. Eu vou apresentar para vocês o VO2 máximo e nós vamos ter aqui a compreensão de quem é o VO2 máximo e quais fatores determinam essa importante variável fisiológica. Pessoal, vem comigo então, atenção aí, rapidamente eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o conceito do VO2 máximo e não sai daí que na sequência eu vou mostrar exatamente o que ele significa e nós vamos finalmente entender quem é o VO2 máximo e para que serve, como eu posso verdadeiramente, efetivamente usar o VO2 máximo no meu dia a dia de atuação profissional no âmbito do treinamento como um todo, seja desportivo ou não desportivo. Quando a gente fala então em VO2 máximo, o VO2 máximo é para nós o consumo máximo de oxigênio. Atenção, porque se eu estou falando em consumo máximo de oxigênio, daqui já aparece uma aplicação primária importantíssima desse VO2 máximo e a partir daí até saber conhecer o VO2 de cada um dos atletas, alunos ou pacientes. VO2 máximo então, consumo máximo de oxigênio. Quando eu falo em consumo de oxigênio, lembra, eu estou falando de qual via metabólica? Eu estou falando da via aeróbia, metabolismo aeróbio. E o metabolismo aeróbio tem a ver com trabalhos de médio e longo prazo. A via aeróbia de ressíntese de ATP era uma via que predomina nos exercícios ou nas atividades físicas que nós realizamos que tem uma duração de dois ou mais minutos, que pode ser em intensidade alta, moderada ou mais baixa, dependendo do tempo que nós vamos realizar a atividade. Mas, normalmente, a partir de dois minutos, dois e pouco do exercício, nós temos um predomínio da via aeróbia. Então, normalmente, nós nos relacionamos ou nos referimos, aliás, à via aeróbia com aquela via predominante no exercício de médio e longo prazo. Atenção agora. Se o VO2 máximo é, portanto, o consumo máximo de oxigênio, quanto maior for esse consumo máximo de oxigênio, tanto maior, então, a capacidade que eu tenho de utilizar o oxigênio no metabolismo aeróbio. Porque é lá que eu utilizo o oxigênio no interior das mitocôndrias. Portanto, quanto maior for o VO2 máximo individual, maior será a capacidade de trabalho de médio e longo prazo de um indivíduo qualquer. Porque isso tem a ver com quem? Com a via aeróbia, com o metabolismo aeróbio. Então, aí uma primeira grande importância dele. Agora, atenção, vou te explicar um segundo aspecto. Então, fica aí no vídeo. Vou te explicar um segundo aspecto agora para mostrar exatamente de onde vem esse VO2 máximo. Porque a maioria da nossa área do treinamento, da saúde, do exercício, não tem ideia de onde ele vem. Como é que eu construo um VO2 máximo maior e, portanto, como eu aumento a capacidade, melhoro a capacidade de trabalho de médio e longo prazo de alguém. Na prática, isso significaria o quê? O indivíduo hoje corre uma prova, por exemplo, de 10 quilômetros em uma hora e, com o aumento do VO2 máximo, ele passa a ter melhores condições para correr em 50 minutos. 48, 52, 55. Ele melhora a capacidade de trabalho de médio e longo prazo. O VO2 é uma variável importantíssima para isso. Não é a única, mas é uma variável fisiológica importantíssima para isso. Atenção agora comigo. O Cássio, qual é o conceito de VO2 máximo? VO2 máximo, por definição, é a capacidade individual máxima de captação, transporte e metabolismo de oxigênio para biosíntese de ATP nos músculos esqueléticos. Quando eu falo em captação, transporte e metabolismo de oxigênio, isso envolve três sistemas fisiológicos para determinar o maior nível de VO2 máximo e, portanto, de capacidade aeróbia e de trabalho de médio e longo prazo. A captação do oxigênio é o sistema respiratório. Mas, em condições normais, não patológicas, ele não é limitante do VO2 máximo. Agora, o transporte, esse é, capacidade máxima de captação e transporte de oxigênio, o transporte quem faz? A hemoglobina no sangue, mas é a responsabilidade do sangue, portanto, do sistema cardiovascular. O coração bombear o sangue e os vasos sanguíneos levarem para o músculo esse sangue com o oxigênio. E aí, o outro, capacidade individual máxima de captar, transportar e metabolizar o oxigênio nos músculos. Quem metaboliza? Os músculos para recintes de ATP lá dentro da mitocôndria que é a via aeróbia. Portanto, as características metabólicas dos músculos determinam se eles têm maiores condições de extrair esse oxigênio que está chegando da corrente sanguínea e utilizar no metabolismo aeróbio. O que determina isso? Se os músculos têm mais capilares, mais mitocôndrias, mais atividade das enzimas oxidativas, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Esses são fatores determinantes da maior capacidade dos músculos metabolizarem o oxigênio. Portanto, quem manda no VO2 máximo é o sistema cardiovascular, bombeando e levando o sangue com oxigênio para os músculos e os músculos extraindo, consumindo efetivamente o oxigênio. Quer ver isso matematicamente como é simples? Atenção aí, vem comigo aqui. Matematicamente, não esquece mais dessa equação. É a equação que expressa para a gente o VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Matematicamente, ele é igual, então, ao débito cardíaco máximo e a diferença artério-venosa máxima de O2. Cássio, o que significa isso? Pela equação, quanto maior for o débito cardíaco máximo de um indivíduo qualquer, maior é o seu VO2 máximo. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração na circulação sistêmica a cada minuto. Tem um vídeo nosso aí, dá uma olhada lá no nosso vídeo falando do débito cardíaco. Inclusive, conceituando e mostrando como eu calculo o valor do débito. Volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. Volume máximo, frequência cardíaca máxima vezes volume de ejeção máximo. Dá uma olhada nos nossos vídeos aí sobre frequência cardíaca máxima para entender verdadeiramente sobre essa variável da função cardíaca. Portanto, quanto maior for o volume de sangue que o coração bombeia na circulação sistêmica a cada minuto, está chegando mais sangue nos músculos. 20 litros por minuto, 25, 30, 35, 40 litros por minuto. Quanto mais o coração bombeia, mais sangue e mais oxigênio chegam nos músculos por minuto. Portanto, isso aqui é um fator primariamente decisivo do VO2 máximo. E olha só que bacana. Quanto maior o débito, maior o VO2 máximo. Quanto mais volume o coração bombeia, melhor é a minha capacidade aeróbia. Quem tem um débito cardíaco máximo maior, tem uma aptidão cardiovascular maior. Tem um coração mais apto para fazer o trabalho dele de bombear sangue. Quanto maior for a aptidão cardiovascular de um indivíduo qualquer, maior é a sua capacidade aeróbia e maior é a sua capacidade de trabalho de médio e longo prazo. O débito cardíaco máximo, portanto, representa para nós o quê? A capacidade de oferta de oxigênio por parte do coração para os músculos esquelétricos. Se chegar mais, agora vem o segundo componente do consumo máximo de oxigênio. A diferença artério-venosa máxima. O que é isso? De todo o oxigênio que está chegando, quanto os músculos conseguem extrair. É a diferença que tem da concentração de oxigênio entre o lado arterial e o lado venoso. A diferença de oxigênio entre a circulação arterial e a venosa é a diferença artério-venosa de O2. Quanto maior é a diferença, significa que o oxigênio que estava chegando pela circulação arterial, se os músculos extraem mais, tem menos do outro lado, na circulação venosa. Quanto maior é a diferença artério-venosa de oxigênio, significa que do oxigênio que estava chegando para os músculos, daquela quantidade total, os músculos tiraram mais da hemoglobina. Ou seja, extraíram, consumiram. Então, o consumo efetivo, verdadeiro de oxigênio, está aqui. A diferença artério-venosa. Quando os músculos extraem mais, eles têm mais capilar, mais mitocôndrias, mais atividade enzimática eróidea. Portanto, esse componente, a diferença artério-venosa máxima, representa efetivamente o consumo de O2, o metabolismo dele. O coração oferece, quanto melhor for o coração, quanto mais sangue ele bombear, mais sangue, mais oxigênio chega. E a partir daí, dependendo das características metabólicas, bioquímicas dos músculos, eles têm maiores condições de extrair mais oxigênio daquilo que está chegando. É assim que nós construímos um VO2 máximo maior. Com o processo de treino que seja capaz de aumentar o débito cardíaco máximo, aumentando o volume de ejeção máximo, frequência máxima não aumenta, olha lá para os nossos vídeos. E construindo adaptações nos músculos que aumentem capilares, aumento de mitocôndria, aumento de atividade enzimática aeróbia. Com isso, você tem um consumo máximo de oxigênio maior e uma capacidade de trabalho de médio e longo prazo maior. Esse, então, para a gente é o VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Deem uma olhada, por favor, nas nossas demais aulas que falam sobre esse tema, como fazer testes de VO2 máximo, como estimar o VO2 máximo nos alunos e nos atletas, para que vocês possam cada vez mais entender sobre essa variável, sobre esse tema e usar mais isso no dia a dia. Tanto do ponto de vista clínico, do exercício clínico, como também para a melhora do condicionamento físico geral. Muito obrigado, pessoal!